Música 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 O que é isso? O que é isso? Está aqui para vão ver. Você não sabe o que não sabe? Não sei o que você sabe. Se você tem um Dasselhe? Muito bom! Olá! Você pode precisar jogar! Eu soube! Eu soube! Eu soube. O que é que é isso? Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É isso aí que eu vou cumprir. Bom, não é o Luiz, né? Luiz, ele vai cumprir como eu vou cumprir. Então, é um... Estou indo para a Universidade de São Paulo. Então, durante a semana. Um ano de semana. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Tim o relante. E o poder de acolante. Então, ok. Quando você desco, quando você desco, tens mais doidão. Desco. Oh! Se você quiser ir ao topo, você vai ouvir o seu som. Vai! Não, não. Oh, vai! Mais! Concei os meus aviadores? Salmo-a, Carson. Deve-a. São-a. Para mais. Para mais. Vão pra mais. Plante. Pão e para nós. Para mais. Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 3 7 8 8 8 8 9 10 10 11 O que é isso? Não, não, não. Não me. Tenho lá. Você tem o poder de frente. Não tem o poder de frente. Ok? Fá! Ah! Mas onde você está? Onde você está, né? Tô. Onde você está. Onde você está. Onde você está. Se você está fazendo o poder de frente, você vai ver o que está acontecendo. Tchau. 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 Não, não é melhor. Não. Tchau. 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 Você não sabe se não, não é? Não tem nada, não tem nada que se fazer. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Seve lá, seve lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Ficou bem, não? Ficou. 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 Ficou.